E aí, Renan, você tá pronta pra colheita, meu mano? Eu tô mais que pronto, meu mano. Olha aí, já tá prontinho aqui. E eu sei como é que tá aí. Você tá ansioso pra descobrir essa plataforma aí, homem? Cara, eu tô ansioso e com medo. Tanto com medo que dá uma olhada aqui pra você ver uma coisa. Chega aí, chega aí. Cadê? O que você fez, homem? Cara, eu pedi pro Botino alugar não só uma plataforma. Eu pedi pro Botino deixar duas plataformas aqui pra mim testar. E cara, aquilo lá não tá me enxergando bem não, viu, mano? Rapaz, pelo que eu vi, ela é bem diferenciada, aquela plataforma lá, né? Então desarruma aquele trem doido, homem. Uai, rapaz, não sei. Tava nos Mod Hub por aí, a gente colocou. E hoje a gente vai saber se vai dar certo, mano. Só que antes da gente saber, galera, já vai deixando o likeão pra nós. Se inscreva no canal se você for novo. E comenta aí o que você achou dessa plataforma meio louca aí. E o C, Renan, o que você viu nisso aqui, mano? Eu tô curioso. Vamos desdobrar pra galera ver. Como é que é essa questão de desdobrar isso aí, homem? Porque o trem tá todo um em cima do outro aí, mano. Desdobre esse trem. Eu posso dobrar com ela abaixo? Não, acho que não, né? Aí, vamos ver, vamos ver. Olha lá. Olha, olha a galera. Olha o Transformer. Rapaz. Ela parece aí muito grande, né, mano? Sim. Olha o estalhão. Eu acho que eu vou pegar uma pipoca lá, viu? É legal, cara. Pelo que nós vimos aqui, rapaziada, ela é bem legal a animação que ela faz, mano. Só que é um pouquinho demorado, sabe? Mas é top. Olha isso aqui, a animação que os caras fizeram. Nossa senhora, cara. Que demora, homem. Dá tempo de vocês deixarem o likeão aí pra nós, né, Staley? Tá, com certeza. Olha. Sei lá, movimentou até os negócios ali do milho, homem. Olha lá. Agora tá abrindo os lábios. Oi, Staley. Hã? Tô com medo, homem. Tá com medo? Parece um Transformer isso aqui, né, cara? Não. Olha o tamanho da plataforma pra cartadeira, homem. É isso aqui, cara. Então, né? Não sabia que ia sair desse tamanho, não, sabe? Olha a minha, olha a minha. Olha aqui o tamanho. Você tá abrindo. Vou abrir a minha. Parece que eu tô do mesmo tamanho da minha, homem. Ah, essa é bem grande também, viu, mano? Nossa. Tá muito diferente. Não, homem. A tua tá meio... Olha aqui da frente. Olha aqui da frente pra tu ver. Abaixa ela. Aí, ó. Será que vai dar conta? O meu tá com medo também. Cara, vamos tentar trabalhar? Vamos tentar trabalhar pra nós mesmo? Você vai saber nisso, mano. Cara, eu não sei se eu vou pro meu lá, ou se eu vou aqui com você. Cara, eu até ia trabalhar no teu, porque o teu a gente poderia ter a chance de terminar, cara. Porém, o que adianta que essa colheitadeira pra lá, essa bati-quardeira não financiar, né? Então... Estela, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou lá pro meu, porque eu fico curioso pra eu saber lá, mano. Que a gente tem que testar lá na plataforma, né? Primeiro eu vou fazer o seguinte, galera. Como sempre, eu vou redefinir a produção aqui pra não saber quanto que vai dar de produção de novo, né? Eu acho que a minha, eu já faço isso sempre quando eu acabo, Estela. Mas eu vou dar uma olhadinha, foi bom você ter lembrado, viu? Oi. Vai aguentar? Olha o tamanho disso aqui, galera. Vocês acham que vai dar conta, mano? Eu vou fazer sabe o que, Estela? Vou entrar pro meio aqui, rapaz. Vou abrir um wait aqui no meio aqui, regaçando tudo, homem. Começar aqui do cantinho, onde eu tô acostumado de começar, mano. Vamos ver como é que vai ser. Cara, esse GPS é em primeira vez, eu tenho que reconfigurar de duas aí, não sei porquê. Aqui, galera. Eu vou abrir um campo aqui no meio. Um campo não, o wait, né? Acho que não quer. Tá. Renan, acho que foi flyer, viu, Renan? Oi? Acho que não vai dar conta, não. Deixa eu ver. É querer demais da TCzinha também, né, rapazada? Pô. Cara, vamos ver aqui, cara. Ó, a minha, por enquanto, tá andando a 12. Deu conta não, mano. Aí a galera vai... A gente pegou na 12. Ah. Só que eu não sei quanto que é ela. Se é 12 ou é 13. Vou dar uma olhada agora. Vamos ver. A galera, às vezes, vai se perguntar. Estela, mas por que que tu pegou duas plataformas? Mano, como é plataforma mod, cara, a gente não sabe se ela vai funcionar, né? Nunca testou. Então, pra não precisar ir lá embaixo com vocês, tá ligado? Eu peguei duas pra não ter problema. Ó, o máximo dela, Estelion, é 12 também. Então, quer dizer que, por enquanto, tá suave aqui. Aham. Eu não vou conseguir abrir. Por enquanto, ela desdobra, eu acho. Two years later. Nossa, velho, essa textura de milicolena é muito bonita, velho. Da hora, é bonito. Eu vou testar a primeira do Indutar, porque a da New Holland original, eu certeza que deve funcionar, né? Ah, com certeza, né? Original, por que não vai funcionar? Lembrando, galera, que o pessoal que, às vezes, vai comentar, isso aqui é uma TC-59. É como se fosse uma 50-90, um pouquinho mais antiga. Então, não vem achando que é uma 57 da vida, que não vai aguentar nada, entendeu? Esse cara fala, ah, o tamanho da plataforma é 57, não, Guilherme, é 59. Eu vou fazer uma coisinha aqui, Estelion. Ah. Eu não deveria fazer, viu? O que? Eu vou testar de morro assim, homem. Você vai fazer o que você não deveria fazer. Exatamente, galera. Ó, vamos desligar ela aqui. Vamos pegar lá de baixo e vamos subir. Mano, vamos ver se esse trem vai aguentar de subida, porque de lado, ela foi tão... Tranquilo. Agora, vamos testar, Estelion, realmente, se ela vai aguentar subir, homem. É. Ó, pra você que essa daí do Tarn ainda parece que é bem grande pra ela, mano. Boa. A pia é pesada a plataforma, cara. A máquina dá umas levantadas feias. Espera, vamos tentar. Não gostei muito não, viu, galera? O Estelion está andando a 5 por área aqui, subindo, homem. Fica alto, amigo. Mas também aqui o terreno é bem criado, galera. Olha como é que é também, ó. Mas... Se for um pouquinho de morro acima, não dá conta, galera. Não dá conta. É, com a indutória, ela foi, viu? Tá subindo a 5. Eu não sei se isso é considerável, mas... Não tá indo não, mano. Cara, eu acho que é meio normal, querendo ou não, mano, também, porque a colheitadeira na vida, ó, é isso. É essa velocidade que ela vai colher mesmo. Então, isso. Vamos falar também, Estelion, que eu já tô com quase a colheitadeira toda cheia aqui, né, numa passada, tá? Boa. Deixa eu abrir meu mapa também. O rendimento tá muito bom. Tá realmente muito bom, galera, ó lá. O rendimento tá muito bom, mano. Costumo fazer um corte aqui também pra ver como é que vai ser, galera, subindo, mas essa colheitadeira acho que ela não vai dar conta, não, mano. Porque eu vou ter que fazer descendo, só. Ó. Nossa senhora, galera. Mano, e se aumentar o motor dela pra 550? Porque tem a opção de aumentá-la pra 550. É. E o Jaguarito vai falar, mas tá ali, cadê tua CR? Galera, foi resetada a CR. Lembre-se disso, tá? Então, a gente começou do jeito mais baixinho, assim, vamos dizer. Eu não vou arriscar muito lá pra cima, não. Depois eu desco, cara. É, galera. Eu não sei agora. Tô em dúvida. Não sei se a gente pegar e... Ih, eu vou encher já, mano. Se a gente pegar e passar ela pra 550, pra quanto que vai a cavalaria dela? Vamos dar uma olhada. Talvez aguente, né, Stanley? Se a gente pegar e aumentar, né? Você fala o quê? A cavalaria da colheitadeira... Ah, mas você não precisa. Você não precisa colher subindo, mano. Não faz sentido. Sim, mas... Vai que, né? Ah, não é questão de vai que, né? Não tem sentido, entendeu? O campo teu, ele é mais largo na lateral. E é o jeito mais certo de colher. Ah, falou disso. Deixa eu ver aqui. É, rapaz, era a colheitadeira uma esquisita lá no Deron. E, mano, essa barra de corte dentro do TAR, cara, eu vi que ela ergue a colheitadeira, mano, ela meio que dá uma erguidinha assim nela. Não tem muita pega no chão, não. Talvez dê, talvez dê. Aumenta um pouquinho mais o CV e a tomada de força dela, mano. Vai pra mais de 200 a tomada de força. Bom, já que encheu, galera, uma passada de ida e volta e uma subida. Encheu a colheitadeira, Stelio? Tá louco. Mano, tá rendendo. Tá rendendo o trem aqui, homem. É, milho é uma coisa que costuma render bastante mesmo, né? Não sei se eu testo a outra plataforma agora pra ver a diferença, galera. Vamos ver, só de curiosidade, mano, porque eu vou precisar comprar uma plataforma pra essa colheitadeira. E já que tá as três ali, por que não, né? Olha o pulminha, galera, coisa linda. Uuuh, rapaz. Mas ficou lindo demais o pulminha, viu? O ispulminha? O ispulminha. Nossa, mas tá passando um caminhoneiro aqui, homem. Tirar. Pessoal, essa T619, eu vi que ela não engata as mangueiras do hidráulico dela, mano. Nas plataformas, ela só engata nas outras. Isso, na outra ela engata. Ah lá, ela não engata. A não ser que tem que chegar bem perto e fazer alguma coisa que eu não sei, né? Ah, mas o manual attache não é só segurar o Z lá? Sim, às vezes tem em outro lugar, entendeu? Às vezes tem no lugar certo, fazer isso. É isso que eu tô falando. Ah, tá. Deu uma travadinha aqui, eu acho que foi o Stélio que configurou lá. Não, eu não configurei nada, não. Oxi. Deu uma travadinha aqui, homem. Normal, normal. Farma esse mesmo. Como é o mesmo tamanho, eu acho que é só chegar e colher, né, manos? O que é que a gente consegue subir aqui? O bom é que agora, rapaz, nosso Puma não tá mais patinando na dianteira, Stélio. Boa. Agora o menino tá com o laço 100% agora, fica a filipagem. Muito bom. Ficou bom demais. O dinheiro bem investido no menino. As duas plataformas vai colher, cara. Só que essa no Roland realmente ficou, sei lá, ficou certinho. Que ela não fica empurrando a coletadeira pra cima, né? As coisas aqui é mod, galera, não é perfeitinho, mano. Não adianta. E tipo que não vai pro modhub. O bom também é que essa coletadeira rapidão ela descarrega, galera. A do Stélio deve demorar muito. Não demora não, Stélio? É, ela tem 159, né? Ela demora mesmo. Aí, pronto. Tá descarregado. Vou tá a colher agora, mano. Olha aí. É isso aí, galera. A gente vai usar mais essa plataforma pra esse lado aqui, ó. E de volta. Porque se for subida, ela consegue colher, mas bem devagar. Quando a gente trabalha assim, que é melhor pra gente, né? É, essa plataforminha aqui, mano, vai ser a plataforminha que eu vou ter que escolher caso eu queira trabalhar com milho mesmo. A outra pesa um pouco bem. Na verdade, pesa bem mais, galera. Essa daqui, ela já sobe, né? Você tá falando de no Roland? Isso. E ela é o mesmo tamanho da máquina, né? Dentro do Tar, aquela lá que você falou que é bonitinha. Tem, que ela era bem bonitinha. Mas aquela lá não deu, não? Deu ou até deu. Só que aí no Roland ela ficou melhor. Tipo, ela sobe a máquina um pouquinho pra cima, entendeu? Ela vai meio que vai afundar no chão. Ela continua colhendo na velocidade, entendeu? Mas eu, como sou uma pessoa que eu não gosto de ver alguma coisinha errada, sabe? É que, galera, eu vou meio que tentar explicar o que aconteceu lá. Quando você abaixa a plataforma, no caso, não sei se isso aqui vai fazer. É, não fez. Tá certinha. O que acontece? Ela meio que ergue a frente da coletadeira. Que no caso, tá acontecendo com o Steli. E aí acaba que o pedal da frente começa a patinar e a coletadeira perde a aderência do solo. E, como eu falei, essa aqui, mesmo patinando, ela continua colhendo, entendeu? Só que como eu não gosto de coisa errada... Não incomoda, não incomoda. Então tem que ser certinho, né? Tá certo, isso é o negócio certo, né, amor? Vou comprar uma coisa pra ficar ali te dando o toque, né? Como todo mundo tem aí, não tem como, né? E lembrando que é um morro bem pesado, tá, galera? Antes de colher com essa coletadeira aqui, eu já aluguei várias coletadeiras. Eu aluguei uma S550 também. Eu testei subindo aqui, ó. Nossa, dá pra fazer pra subir também. Mas morrer pesado, mano. Nossa, então eu tô lascado quando for ajudar o Omina, então. Cara, não é questão de ajudar, é que não é pra colher subindo, entendeu? É, mas... Se precisar uma hora, uma hora precisa, né? É. Como eu falo, né? Tem aquela questão do... Do você querer fazer o negócio ou realmente você precisar. Porque a galera na VTL, ela sempre vai escolher aonde que é o mais óbvio, né? Tipo, certo de fazer, entendeu? Mas tá ali, pra somir, eu tô chuviscando. Cara, tá fazendo barulho de chuviscar, véi! Que isso, cara? Ó, não apareceu a mensagem de rendimento ainda, mano. Que isso, cara? Perde rendimento? Perde, perde. Rendimento na chuva, perde. Ah, acabou que a nossa safra então, homem. Gusta a hora que eu subir aqui em cima, ó. Vou ficar bala, hein? Pô, ó. Vou guardar a colheitadeira, viu, Renan? Hã? Vou guardar a colheitadeira. Aproveitar que ela tá cheia, vou levá-la pra fazenda, mano. Caramba, véi. Foi um tempo com aquela chuva aí, mano. Ô, Staley, sabe o que que é bom, homem? Eu vou descarregar aqui, só que dentro da colheitadeira, e vou passar a lona aqui, ó, a minha... É boa, viu? A minha tem uma aqui em cima e a minha bazuca também tem, então tô tranquila por enquanto. É boa. Eu não descarreguei nada ainda dentro da colheitadeira, vou colocar a de lado do barracão, tá de boa. Também. Nossa, galera. Mano, eu nem tava esperando por chuva, galera. Sério, eu nem tava esperando por isso, mano. Eu também não tinha visto chuva, não. Nem vi, nem prezei atenção. Deixa eu só terminar aqui, ó. Caramba, véi. Passar a lominha, desliga o trator. E, galera, deu ruim na safra, mano. Ai, Staley, mano, eu tava tão contente. Puxa, mas... Olha o solzão que tá, mano. Olha o solzão que tá pra chover. Mano, deixa eu ver. Se eu continuar com o NEM, o que que vai acontecer aqui? Cara, até pra descer mensagem, você pode escolher, porque pra mim tava mostrando com rendimento. Mas a minha convenceu, já vou parar aqui de uma vez pra não arriscar. E vou me despedindo primeiro que eu sei, viu, mano. Fiquei com Deus aí e volto no próximo vídeo. Vamos ver se a gente consegue colher isso aqui, né. Alô, mano.